Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô meu parceiro, paredinho do guardinha Paredão, gulapada, paredão eu quero essa festa Rafael Costa, pancadinha Bota o tubarão pra tocar naquele modelo aí Na festa das gostosas, eu passei foi de radim Trajado de lacoste, a safada gosta assim Fica logo excitada quando vê o novo impresso Essa tudo doida pra aceitar, não me aporto com a ré Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando no vinho Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando no vinho Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando no vinho Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Tá o ando grave, esse é bravo Chegou o tubarão, sucesso dos baribóis Aulo DJ, aulo DJ, aulo DJ, o pila também Jornal divulgações divulga nois Assim ó, na festa das gostosas, eu passei foi de radim Trajado de lacoste, a safada gosta assim Fica logo excitada quando viu no fim presença Tudo doida pra sentar, tá me aporto um quarenta Eu fico toda excitada quando vigilia assim Vem, vem, vem colocando no fim Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando no fim Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Eu fico toda excitada quando vigilia assim Vem, vem, vem colocando, 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 colocando tudo em mim Isso é o tubarão, pode ficar nos paredões aí papai Atualiza teu pendrive